Novo Presto Barba Blues Duas lâminas da Gillette, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, mais uma fita lubrificante que protege sua vinda terno Novo Presto Barba Blues, duas lâminas e um tchan a mais, uma fita lubrificante para um barbear muito mais suave Gillette, sua melhor imagem, Gillette Novo Presto Barba Blues